Hoje recebemos o Shatsky, um porco doméstico. Ele foi resgatado pela Erin e está muito mal de saúde. Shatsky, Shatsky. Eu sei. Você vai ficar melhor. O Shatsky é o nosso porco resgatado mais recente. Tudo bem, vamos lá. Calma, calminha. Não, não, não. Isso, assim, assim. Foi confinado num cercado de 3 por 3 metros no celeiro. Nunca saía de lá, de éter a pobre. Também nunca chamaram um veterinário para examiná-lo. Nossa, que presas compridas. Devia ver as unhas. As unhas traseiras dão uma volta na pata. E ele mal pode andar por causa do desconforto.